Por que você me ama? Por que você se apaixonou por mim? Pra ser sincero, não sei Vani Music, o seu blog de sempre Eu acho que amor não tem explicação Amor, não sei qual é a razão que me fez amar você Mas eu sei de coração que hoje vivo por você És minha luz na escuridão, ser teu esposo é um prazer Ai meu Deus, que mulherão, como amo amar você E ainda que não seja pra sempre Amor, espero que saibas que É você quem sempre quis pra mim E ainda que não seja pra sempre Amor, espero que saibas que É você quem me ensinou a amar Tua bandula, suku, caiwania Tua bandula, suku, caiwania Tua bandula, suku, caiwania Tua bandula, suku, caiwania Amor, amor, não tem explicação Vem como o vento e bate no coração E em cada dia que eu desperto Eu obro meus joelhos e agradeço a Deus Muito obrigado Muito obrigado, Senhor, pela esposa Obrigado, Senhor, pela esposa E ainda que não seja pra sempre Amor, espero que saibas que É com você que eu aprendi Tua bandula, suku, caiwania Tchau, tchau. Tapa Lula